Música 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 Hum, Srs. Vingarães, humm Sabe o que é todo dia Você ir no ônibus Cheio de gente Que nem Sardinho Essa é a minha realidade. E sem contar que tem um monte de gente que vai fedendo subacos, mas fedendo muito. Não é pouquinho não, eu não estou brincando, é sério. E fedendo muito. Opa! Você pode vir uma cerveja para mim, Sérgio Manos? Mas é essas horas. Posso que você nem tomou café da manhã ainda. Não quer um café? Tchau, tchau. Tchau.